Então, como é que te chamas? Gabriel. E gostas da Romaria? Se te perguntasse o que é a Romaria, o que é que tu respondias? Não sei. Não sabes o que é a Romaria? Não. A Romaria é onde nós estamos. É. Romaria de Santa Mar? Sim. Ah. Tu não gostou de vir cá? Não. É o primeiro dia que vens cá? Sim. Nunca na tua vida vieste cá? Não. E estás a gostar? Sim. Muito? Sim. O que é que fizeste cá já? Infarturas, elétrica, agentes de choque. E o que é que gostaste mais de fazer? Ver música. E estás a jogar com quem? Com o pai e a mãe já se foi embora. A mãe esteve cá? Sim. Ah bem. E o que é que estiveste a fazer com o pai? O pai estive a ver música. A ver música? Sim. Que música? Músicas do Alenteiro. E agora vou ouvir a música da Marlene. Da Ruth Marlene. Muito bem. E gostaste de ouvir essa música? Sim. E queres vir cá outra vez para o ano? Sim. E se vieres cá para o ano e eu te perguntar outra vez o que é que é a Romaria, o que é que tu me respondias? Romaria de Santa Mar. E o que é que isso é? É a Marmaria. Onde fazes o que? Com farturas, em carrinhos de choque e ouve música. Ok. E aí Adiós. Adiós. Adiós.